1h20, boa tarde a você aqui na Capital e em todo o estado. Estou de volta dizendo que pela primeira vez na história aqui da Capital do Estado, os resíduos sólidos das comunidades do Baixo Madeira passam a ser coletados e destinados de forma correta. Um investimento de 180 milhões de reais. Este é o aporte, inclusive do contrato firmado em uma parceria público-privada. O serviço já iniciou e a gente acompanha agora como deve ser realizado esse trabalho. Moradores dos distritos de São Carlos, Nazaré, Demarcação e Calama, além da comunidade Cavalcante, já contam com serviço de coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos. O lixo aqui a gente amontoava, cada um amontoava o seu lixo, queimava, fazia buraco, enterrava. É assim, a coleta era ruim na época. Mas agora não, agora já tem um funcionário aí da empresa que já colhe os lixos em cada casa. Todo o lixo era jogado na beira do rio, também na alareca. Tem um riozinho aqui do lado, na alareca também, que era contaminado. A própria família queimava no quintal. Então, era poluído realmente e hoje é realidade. Graças a Deus, eu só tenho a agradecer, porque hoje é a realidade do nosso distrito. O trabalho é executado através de uma parceria da Prefeitura de Porto Velho e da empresa Eco Rondônia. Serviços como implantação, manutenção, limpeza urbana, coleta, reciclagem e descarte final correto dos resíduos são realizados. Estamos no distrito de São Carlos, acompanhando a coleta de resíduos sólidos. Aqui no distrito foram instalados 30 contêineres. Tem também quadriciclos com carretinhas que fazem o transbordo, então, desses contêineres até as balsas, levando o resíduo sólido para o distrito sede, dando destinação final. Esse trabalho, então, está sendo realizado em todo o Baixo Madeira. Porto Velho está de parabéns, o Baixo Madeira, a população do Baixo Madeira está de parabéns com a implantação desse novo serviço de tão grande importância. O investimento da empresa Eco Rondônia é de 180 milhões de reais. Os funcionários responsáveis pelo serviço são contratados das próprias comunidades. E os moradores estão gostando, estão gostando do trabalho que nós estamos fazendo. Então, mas, logo no início, eles estão queimando. Aí, depois, nós comecemos a conversar com eles e não vamos queimar mais. Nós vamos colher todos agora. Isso foi muito bom, gerou emprego para o nosso distrito. E a gente está muito gratificante no nome da comunidade aqui. A comunidade está bem satisfeita com esse projeto.